Bom dia família, bebês, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Santos do B1CD e hoje estou trazendo mais uma atividade para vocês. A nossa proposta de hoje é uma história, a Casa Torta de Maria Mazete. O objetivo é proporcionar à criança possibilidade pelo gosto da leitura, instigar a imaginação e também dar oportunidade e ter contato com livros. Os materiais que eu utilizei foram EVA, cola e fita colorida. E agora vamos dar início à nossa história. Vamos lá? Um gato que usa sapato e tem seu retrato no quadro. Uma florzinha pequenina, que usa saia bem curtinha. Um elefante que tem rabo de barbante. Um botão que toca violão. Um pente com dor de dente. Um papel que usa óculos e chapéu. Quem mora na Casa Torta? Quem? Será que sou eu? Invente, depressa alguém. Desenhe janela e porta na sua casinha torta. Gostaram da história? Espero que sim. Pais, mães, responsáveis, no momento da atividade, registrem através de fotos, de vídeo, e enviem para a gente para que possamos compartilhar o desenvolvimento da criança. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.